Olha aí o lugar pessoal, aqui ó, ali atrás é o Cânion Malacara, aqui na região de Praia Grande e Santa Catarina. Top né? Olha só. Tchau. Olha isso aqui, olha só. Seja bem-vindo à capital dos Cânions, Praia Grande. Previsão do tempo, chuva. Mas olha que bênção. Espetacular. E hoje mesmo nós vamos subir a Serra e dormir em Cambará do Sul. A gente vai subir a Serra do Faxinal. Vamos ver como é que tá a estradinha ali. Caminhos dos Cânions do Sul. Melhorou a estradinha aqui no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase caí hein, se eu não tivesse fazendo a curva alavancando com a perna esquerda ali Já tinha perdido a frente Complicado hein Tá bem escorregadio, mas não é complicado, só você quer um pouco de experiência no off-road aqui Se você nunca fez off-road na sua vida e vai subir a Serra do Faxinal, eu não recomendo hein Vai dar ruim Aqui não tem suporte, não tem nada Tá aí ó, Serra do Faxinal E os canyons ali atrás Top E aí E aí Chegamos no Rio Grande do Sul Na parte de cima dos canyons E agora vamos pra Cambará do Sul Aqui a estrada já ficou Depois de lá de baixo ficou ótima Opa, só porque eu falei Fica esperto Estrada de pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só um dos problemas daqui Você não enxerga nada Poeira E aí 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 Vai na fé Vai na fé E aí E aí